Oi, gente! Boa noite, tudo bom? Hoje eu quero levar um livro ajar mais sério Vamos, vamos sim Viemos aqui, a gente deve dar com o Alclinho Pra dar conselhos amorosos Ah, é verdade, é um acessório necessário pra... Pra dar conselhos? Acessório necessário, conforme o nome de uma banda É verdade, acessório necessário Trava a língua, quem quiser aí ó, a gente vende 2ª edição né, 2.0 Vocês pediram muito, Conselhos Amorosos 2 A gente tá aqui pra isso, só que assim, a gente já não é bom nisso Vocês viram no primeiro vídeo Que é Desconselhos Amorosos É, então, sem mais delongas, primeira pergunta Olá, tenho 23 anos e estou noivo de uma mulher maravilhosa E temos um relacionamento há 9 anos Pera aí, já começou aí, gente? Não, 9 anos juntos eles estão, né, desde os 9 anos Tá, há 9 anos, mas os 23 começou com quanto? Então, 14 Enfim, tem que ver o mês aí Se nasceu ano bissexto, tudo depende Mas agora estamos precisamos Estamos precisamos Mais um quadro, em breve no canal O único problema é que não moramos na mesma cidade Ela não quer vir pra minha cidade Pois daqui ela já saiu pra fazer faculdade Pera aí, acabou aí? Tem no WhatsApp, não, calma Mas estou trabalhando em uma escola aqui Sim, sou professor de matemática Tô vendo que é matemática, porque o teu português tá uma merda Sabe o que é pior? Ele coloca assim, sim, sou professor de matemática Como se pelo resto, pela parte do texto que você leu Eu tivesse olhado e falado Ah, esse cara é professor de matemática Com toda a certeza do mundo Não, dá pra entender, porque o português ele não gosta O que devo fazer? Correr atrás dela e desistir do serviço Ou tento trazer ela pra minha cidade Me ajudem? Porra, mas eu acho que o primeiro passo é Não faz pergunta no YouTube e vai conversar com ela, desgraça Ah, eu tô com um problema aqui Eu não sei se eu vou pra lá arrumar emprego lá Ou se eu trai ela pra cá Julio e tatá Porra, senta com ela Amor, mas ele tá pedindo a nossa opinião Eu também peço opinião pra várias pessoas Não de relacionamento, mas de tudo Não de relacionamento, mas de tudo Tá, mas ué, não é óbvio essa história Sentar e conversar pra ver o que é melhor? É, porque a minha opinião aqui É que assim, não vai dar certo, né? Obviamente esse primeiro namorei com assim não dá certo É, eu namorei com 9 anos Mas eles são 9 anos porque eles não moram juntos, não estão na mesma cidade Eles devem ter se visto 3 vezes nesses 9 anos Ele tá dizendo que eles moravam na mesma cidade, mas ela foi e saiu pra fazer faculdade, ó Então, ele não especificou quanto tempo É, é aquele papo, tem que conversar Tem que ver se ele tá disposto a ir pra lá Esse só ele termina E dá pra ver que ele é um preguiçoso Correr atrás dela e desistir do serviço Não é nem tipo correr atrás dela e arrumar um trabalho lá na cidade dela, não Ele já quer desistir de tudo já Não, mas ó, se você é professor, você pode arrumar trabalho em qualquer lugar Professor de matemática tem que precisar em qualquer escola, faculdade, sei lá, não? Eu acho que ele devia ir no cartório trabalhar E... Eu não sabe nem pro Júlio, ele é o mesmo nível que ele aqui, ó Escrivão, ele devia ser escrivão esse cara Pai, qual que é a sua opinião? É que tem que terminar Now the world don't know Porque tipo... Amor... não, amor Ó, namoro a distância não vai dar certo Eu acho que ele tá certo Mas já deu nove anos Por isso que tá dando certo, né? É, mas eles tão a distância já há um tempo que tá dando certo Eles só não sabem como vão fazer pra se juntar e casar de uma vez Bom, se eu amasse a pessoa, eu iria arrumar emprego na cidade dela Porque o cabelo tá horrível Obrigado Eu acho que o senhor falou a verdade Mas só se ele arrumar um emprego lá do que ela larga tudo Próximo Eu gosto de um menino, mas o menino que eu gosto, gosta da minha melhor amiga E o menino que minha amiga gosta, gosta de mim Eu tenho 15 anos Ela falou assim Mano, mas é o Eminem Mas falou de um jeito Eu gosto de um menino Mas o menino que eu gosto, gosta da minha melhor amiga E o menino que minha melhor amiga gosta, gosta de mim Ela trocou Ó, chega os quatro Junta os quatro Reúne e fala Fala o que? Reúne e fala o que? Por que isso, reunir pra resolver isso? Mano, fala assim ó Ó, você gosta de mim, mas eu gosto dele E ele gosta dela, mas ela gosta de você Pronto Ah mano, vai juntar os quatro Vai ver Pokémon Vai fazer alguma coisa Tipo assim Eu gosto de você, mas você gosta Tem uma menina aqui e um menino aqui, tá? Não pensa Tá Imagina Eu gosto de você, mas você gosta dessa pessoa aqui E essa pessoa aqui Gosta dessa aqui Tá, mas aí eu Então, vou falar pra quem? E a menina que tá aí vai falar com quem? Já embolou tudo já, né? Ah é Foda-se Ah, eu acho que é assim ó Nessa idade aqui ninguém vai longe, né? 15 anos Ah não, é verdade O outro tá junto desde os 14 Olha só Eu acho que você deve dar indícios Tipo assim Ignora o que gosta de você Ignora Mostra pra ele que você não gosta dele Que você não corresponde Aí Pro outro que você gosta Você dá indícios pra ele, entendeu? Vai falando Oi, que bom Tudo bem, tô aqui Vamos sair Brigadeiro Mas vai tipo assim, tá no colégio? Você tá lá do lado dele Dá uma piscadinha Será? Próxima 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 Vai Quem sabe? Você não se apaixona por mim Né? Aí você esquece ela Pô, ele não demonstrou carinho por ninguém Só por mim aí Então acho que já é um começo Falou Esqueceu do falou Falou Eu acho que você tá sufocando ela Você não tá dando espaço pra ela notar você Tudo que é muito fácil Fala aí a frase do Juca Muita água mata planta Já avisei Então acho que você tá muito em cima dela Tipo não dá chocolate Para de dar flor Para dar essas paradas Tipo ela precisa sentir sua falta Entendeu? Tudo que é muito fácil a gente não quer Mulher é assim Muda o visual Arruma o cabelo Bota uma roupa estilosa Diferente Chega e não dá bola Olha pra outra Finge que tá olhando pra outra Esquece Finge, finge Eu aposto que ela vai vir atrás de você Oi Eu gosto de uma menina da minha sala Oi Eu gosto de uma menina da minha sala E eu ia pedir pra ela ficar comigo Mas se eu fizer isso O primo dela vai me bater Porque eu faço 11 anos 11 anos Ah mano Ah vai jogar pro vídeo A vida é uma só Essa é minha resposta Vai mano Aí só que agora você já se entregou mano Já sabem que você tá aí ó Querendo coisa com ela Então o risco de você apanhar Agora já é Se era 0% Agora foi pra 20% Que ele pode ver esse vídeo E falar Opa Será que é o malandro lá Que tá criando a minha prima Agora vai pra cima mano A boa Você tem que tentar ué E se ele apanhar Quando a gente é criando É que assim O cara deve ser mais velho Pra ele tá com medo Quando o cara é mais velho Sempre dá medo mesmo Você fala Eu vou apanhar do cara Mas os caras não batem Eles só ameaçam Porque eles tem ciúme Da primo dela Puta tem ciúme da prima Hummm Será que o primo gosta da prima? Não pode ser? É meu tio e minha tia são primos É sério Pera aí É sério É pra parte do meu pai Tá deixa eu entender agora Como fica a família nessa história Eles são primos Seu tio e sua tia são primos Sim eles casaram Pera duas filhas Isso buga toda a árvore genealógica da família Caralho Eu tô muito confuso Vulgou Bom não quero nem saber Eu vou ficar na cama já não dormindo Mano eu sou um primo Pensando na família Não pede pra ficar Depois de chegar Ele fala Ah conta pra ninguém E aí vai E aí vai Na cidade mandava carta Mandava carta na cidade Mandava carta Mandava carta anônima Ao invés de escrever Manda com várias letrinhas de jornal Colado assim ó Ela vai achar que é um sequestro Mas não Bota o coração Nosso conselho é muito ruim Não tem a carta de sequestro Sabe qual que é né Põe aí na tela Olá Julie Tata Tenho 16 anos E a minha história é o seguinte Mudei de país Do Brasil pros Estados Unidos Entrei na minha escola E tem muitos brasileiros Quando eu entrei na escola Conheci uma menina canadense Que treina comigo Ela foi super gentil E me ajudou muito no começo Ela é sempre muito fofa comigo E a gente conversa muito Por conselho de outra amiga Eu chamei ela pra sair Essa canadense Mas a gente não conseguiu marcar Dentro de uma semana Após eu ter chamado ela pra sair Ela mudou muito Então eu dei uma acalmada nas coisas Tem certo? Ela só sabe como se faz Ela viajou e ficou mais uma semana fora Quando ela voltou Ficou falando pra gente sair Gostaria de saber o que vocês acham Que eu devo fazer Se eu preciso dar uma segurada Ou se eu já peço ela em namoro Eu não sou apressada De querer pedir ela em namoro tão cedo Aqui eles são diferentes Eles não tem a etapa de ficar Ah, já vai namorando na hora? Caraca, então acho que você é americana Sou americana Nice to meet you Tá parecendo nós né Porque tipo assim Eu ignorei o Julie no começo Mas ó, eu ignorei o Julie Isso aqui não foi muito de propósito É porque eu tava viajando fazendo outras coisas E as vezes ela não tá Não foi na intenção Entendeu? De te... É verdade É, aí ela aceitou agora né É, e agora ela tá falando pra gente sair Pra vocês saírem igual eu fiz Mas eles já ficaram? É, é verdade Mas eles nem ficaram né Pera aí, já é pé de namoro antes de beijar? Não, não ficou É, acho que beija e já é pé de namoro É assim No mesmo dia já vai É, ele falou que não tem essa cidade de ficar Que estranho Imagina Tanto de gente quer sair namorando da balada no fim de semana Parece minha irmã Pede, já que... Eu acho que pede Vai dar certo Vai dar certo Não, acho que pede Porque se ela tá te chamando pra sair, ela quer E manda seu irmão lá pros Estados Unidos Que aí acho que vai assim Só assim Terminei com meu ex faz três meses Ele era mega possessivo e isso me incomodava demais Fez bem Mesmo assim namorei com ele por um ano e dois meses Como fazer para conseguir ter outro relacionamento? Estou muito traumatizada com esse último Eu não gosto de ninguém Porém fui ficar com o cara e não consigo ficar de novo com ele Mesmo tendo gostado de ficar com ele Isso é normal ficar traumatizado né Se o cara era louco possessivo Mas as pessoas tem um negócio tipo Eu preciso gostar de alguém, como? Deixa rolar, vai na calma Uma hora vai vir alguém que você vai Opa, esse cara aqui me trata diferente Esse cara aqui é legal E você vai se soltando Não fica com esse pensamento Que aí você também vai querer Primeiro que vinha assim Você já vai Epa, vai pra cima dele E aí dá errado E você se decepciona de novo Mas ó, o conselho que eu dou é Investe em você Vai fazer coisas que você gosta Vai sair com as suas amigas Vai aproveitar com a sua família Vai ler, sei lá, ler livros Se você gosta de ir no parque Vai no parque Vai assistir filme, entendeu? E aí nesses lugares Você encontra pessoas parecidas com você Que tem os mesmos Estilos, mesmo pensamentos Tenho 26 anos As minhas amigas casaram E outras namoram É a sua irmã Eu acho que vou fazer essa pergunta Eu sempre vou pra barzinho sozinha É a sua irmã É a minha irmã E ninguém chega sequer Conversar comigo Não é a sua irmã Muitos dizem que sou séria Me ajudem nessa Por que eu acho que os caras querem Quê? Por que eu acho que Hã? Por que eu acho que os caras querem O que é muito fácil Ah, entendi agora Porque eu acho que os caras querem o que é muito fácil Não digo de pessoas Digo da situação Como vocês Ah, mas realmente Se você tá interessado em uma pessoa A pessoa tá com a cara fechada Ó, eu não iria falar Hum, não tá no diabo É, o cara olha e fala Ei, não vou lá não que eu vou apanhar É, é Essa aí vai me bater Tem que tá mais aberta Tipo, não precisa ser tão séria assim, sabe? Vai mais de boa Ó, como você já tá no barzinho Minha dica pra você é Toma uns três shots Aí, aí as coisas vai fluir Aí sua cara vai mudar Ó, toma mais calpites, amor Mais calpites Vai mudar a sua cara Brincadeira Também pode ser a percepção dela isso, né? Não, mas se ninguém chega, tadinha Ela pode chegar também O que que impede ela de chegar no cara? É isso, eu também acho É verdade Eu também acho Não, mas é que ela vai sozinha Ela vai sozinha E geralmente o Amor sozinha é muito mais fácil fazer amizades Você fica lá, ó Não, tudo bem, mas sozinha Por exemplo É muito difícil alguma pessoa sair sozinha Pra ir num barzinho Aí tem um cara que ela se interessou E esse cara provavelmente tá com outros amigos Como ela vai chegar na roda de amigos? É Se ela tiver com uma amiga Oi, tem um lugar pra gente? Aí beleza A coisa já flui Agora ela vai chegar lá No meio de um monte de cara Pô, aí ela vai ficar uma receosa Eu acho que ela tem que ficar no balcão do bar Esperando vir algum cara Aí, opa Aí ela Dá uma no cara Aí o cara vai topar Mas nas amigas falavam isso Que era muito séria também Ela falava Nossa, você não dá, tipo Abertura pra ninguém Isso é muito séria Bom saber, obrigado Dá uns três chatezinhos Fica no balcão do bar Que vai passar um monte de cara aí Uma hora algum vai falar Opa Vem sempre aqui Aquele papo chato Mas é por aí que começa E aí Deu mais um gritão Tô com 32 na cara E nunca namorei Não sei porque eu faço academia Sou musculoso Ele tá me passando um currículo Eu não tô afim de você E mano Eu me acho simpático Tenho uma casa só minha Condição financeira Muito boa Mas ninguém tem interesse em mim Espera aí, espera aí, espera aí Eu vou ler como ele disse Condição financeira muito boa Mas ninguém tem interesse em Me ajuda Por favor Pra ele mandar essa mensagem Ele deve achar que ele é o perfeitão Tipo Gente eu sou perfeito Eu faço academia Quem disse que fazer academia Isso é musculoso É alguma coisa? Parabéns mano Só tenho isso pra te dizer Você é um cara simpático Musculoso Faz academia De uma condição financeira ótima Parabéns mano Vira coach Quem sabe Essa é a saída pra sua vida Foda Uma salva de palmas pra ele Porra Ele é foda Caralho Como é que ninguém quer ele gente Acabou Acabou Finalizamos nesse aplauso Amei Acabou Não ajudamos ninguém de novo Não, mas eu dei Mas foi legal, gostei Manda mais perguntas Você que tá assistindo esse vídeo Manda mais perguntas Conselhos A gente vai fazer o quadro com mais frequência Então já começa a mandar suas perguntas aqui Na na Nos comentários desse vídeo Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Nossas redes sociais estão aqui na descrição Segue a gente Compra com sapatos tá Arroba load shoes Load.com.br É nóis Deixa o like por favor Se inscreve no canal tá Sério Agora nossa meta é 3 milhões né De likes né Nossa eu olhei De inscritos Exatamente Vamos ajudar a gente Se inscrevam Passa pros seus amigos Compartilha aí Pra todo mundo É nóis E deixa aqui nos comentários pro próximo vídeo Beijos Beijos Valeu Tamo junto E ó gente eu tenho meu canal também tá Aqui embaixo tem todos os canais Aqui do ladinho tem todos os canais Ele tem 3 canais Quantos canais você tem? Fio Ah não sei Muitos Mas eu tenho meu também sozinha Quem gosta de make Você vai lá Não é nossa make é tudo O canal dela é tudo É tudo Tem nossas viagens tem tudo Beijos É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau